Ô GG, 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 GG do céu, GG do céu, GG do céu DJ é Rick de Ferraz Tem que aturar porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, caralho É muita melodia O gaú, o gaú, o gaú, o gaú, o gaú DJ do baile, toca aqui ela Do baile funk, toca, toca aqui ela Henrique vai dormir com ela, o GG dorme com ela Balança o barraco dela, ninguém dorme na favela Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xeré Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xeré Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xeréca Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xeréca Eu sinto falta da mamada Com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua, a capioca dá vontade de gozar Tem menina vem solteira pra brincar a noite inteira Que hoje é festa, DJ GG vai tocar No baile da 17 te arrastei É tudo bem que escura e tu já sabe é Te coloquei pra mamar Então vem mamando Então vem mamando Então vem mamando Novinha tu vai gostar Então vem mamando Então vem mamando Então vem mamando Não para de mamar Não para de mamar